A minha alegria é um sonho A felicidade invada o meu coração A cantar, deixando a tristeza do lado de lá Ele não dança, ele frutua só Ele é triste, ele é o máximo Ele tá tirando onda ainda Caralho Maldição Maldição Maravilhoso Vai se desagrado Vai se desagrado Mas vencer, quem me viu chorar, vai me ver sorrir, pode aclê-lo! E o brilho no olhar, quem me viu chorar, vai me ver sorrir, pode aclê-lo!